Pessoal, isto aqui é bruxedo. Eu vou chamar a Siri com a minha voz, eu sou o dono deste telefone. Ei Siri! Deu? Vai tu. Ei Siri! Ei Siri! Agora sou outra vez. Ei Siri! Como assim? Ei Siri! Ei Siri! Ei Siri! Como assim? Como é que ela reconhece a tua voz bem fininha? Ok pessoal, eu comprei uma mala no Freeport da Samsonite e eu o acho feito estúpido. Dei lock na fechadura do código e não sei a combinação. Estás a usar a saca de rolhas para tentar abrir a mala? Não, não vais lá. Não dá para nada, pois não. Parece um instrumento de tortura. É assim que ainda vai lá já. Puta! Uma camada já foi! Olha aí! Caralho! Como já está? Bem, vamos embora. Para onde? Para o Porto. Prazer. Um vídeo. E a seguir. Para o restaurante. Tem os nantes caputáveis, ele leva a Barbie. Olha lá, com uma latinha de atum. Uma latinha de atum descaputável. Traz um Fiat 500, como é que te sentes? Sinto-me bem, nunca tive um Fiat 500. Portanto, há almofada da cabeça nas costas. Não é o único que parece que eu tenho um pneumo ao tórax. Mas está a ver isso. Estou a partir 1,90m. Não sei como é que é possível. Olha, está a ver, não está autónica. Está a roda. Está autónica. Estamos no Langerie aqui em Lisboa. E aqui há strippers masculinos e femininos. Estamos prestes a ver uma senhora de 50 anos a despir-se. A salve. O Rui foi chamado agora ao palco. Eu peço já desculpa à tua gai, gente. Já estava a pedir desculpa. Agora então. Então, estás pronto para dançar por atrás? Não. Já estás. Como é que foi? Isto foi horrível. Não, estás ao traumatizado. Aqui, aqui, abaixo de um milhar 43 mulheres de 50 anos. Pecotas, mesmo conformadas, já. Já nem marido. Já, nem viúvas. Olha lá, toda lourdes, as finanças. Não é só o IMS que ela não sabe fazer. Chega, Gonçalo. Chega, Gonçalo. Gonçalo, aproveita, Gonçalo. Onde é que me trouxe esta? Aquela senhora tem 10 vezes a minha idade, Rui. Deu para a nota. Eu sou virgem. Obrigado. Obrigado. Primeira vez a meter. Sabes, eu nunca meti. Foi a primeira vez. Ruivo, olá o Américo em esteroides. Mas, que eu não consigo ver. Américo, mudaste de carreira. Américo. Olha, eu vim aqui. Ruivo, cheira, cheira. 50 anos, sim. Hoje ficámos no Le Monumental, mas vamos mudar de hotel, porque somos puta ricas. Deves achar que cagas de dinheiro, ok. Achas que o dinheiro caga-se? O dinheiro lava-se. Deu a brincar, deu a brincar. Por motivos legais isto é brincar. Não, eu estou mesmo a brincar, caralho. Estou a brincar às lavandarias. Achas que eu ia chegar na padada? Estou a pôr uma foto, mano, do meu carro online. Ela diz a repórter o meu carro é bonito e eu logo a seguir. Já, o carro eu tenho, tu não tens. Ok, pessoal. Eu tenho 80 paus colados em frisbees e vamos começar a dar aulas agora. Abri, abri. Olha aí, olha o que é que tem aí. Olha o que é que tem. É para mim? É. Oi, oi. Vou lançar. Apanha, apanha. Apanha. Olha o prato. E aí? Apanhas o disco? Um carro. Aí, a man... Na boa. Já viste o que é que tem aí, não é? Eu sou fúmio. Eu também. Um abraço. Um abraço. Mariel, qual é que é a tua área de mulheres? Apanhar de mulheres e louras a pôl lá. Como é que ações fazia? O que é que ela fez? Pintou o cabelo do leiro, não é? Pintou. Gastava um valor de... Pera aí. Vai ao chinó que a pôr para a cinta pinto eu. Gastava. E o guito... Estava melhor a pintar. E de que é que era o guito que ela gastava? Ah, adivinha lá. E aí?